João 14,6, a chave de hoje tá poderosa, vamos lá, vamos abrir portas das nossas vidas, João 14,6, escreva aí agora pra gente abrir portas, vamos lá, João 14,6, vamos lá, vamos seguir? Ele diz assim, assegurou-lhes Jesus, palavras do Senhor Jesus, João 14, evangelho de João, Mateus, Marcos, Lucas e João, é o quarto evangelho, Mateus 14,6, assegurou-lhes Jesus, Jesus assegurou, Jesus afirmou, Jesus falou com segurança, Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não por mim, é poderoso isso, eu sou o caminho, a verdade e a vida, Ninguém vem ao Pai se não por mim, eu vou desabilitar os comentários por 3 minutos e já volto, tá? Só pra gente atentar, já ativamos os códigos, quando Jesus diz que ele é o caminho, a verdade e a vida, ele está dizendo que nele está a salvação das nossas almas, porque aqui nesse corpo tem uma alma, quem se emocionou agora há pouco ao lembrar da mensagem do meu pai, do testemunho da Luciana, de outros relatos, da nossa luta por ajudar pessoas, foi essa alma que está dentro desse corpo, correto? Quem fica triste aí é essa alma que está dentro desse corpo, quem se emociona é a alma que está dentro desse corpo, quem se aborrece é a alma que está dentro desse corpo, Quem se chateia com a palavra de alguém que você considerava um amigo e desdenha de você é a alma que está dentro desse corpo, mas aí Jesus vem com um amor maravilhoso, esplêndido e diz assim, assim meus filhos, atentai ao que eu venho vos dizer, eu sou o caminho, artigo definido o caminho, não sou um dos caminhos, eu sou o caminho, o caminho da felicidade, se você quer ser feliz, me siga, o caminho da prosperidade, se você quer ser próspero e ter vida abundante, me siga, eu sou o caminho da paz, se você quer ter paz dentro do seu coração, mesmo nos momentos mais duros, nos momentos mais difíceis da sua vida, sossega o teu coração e confia em mim, porque eu estarei contigo para lhe ajudar, eu sou o caminho para a cura, se você está enfermo, se você está enfrentando uma batalha contra uma enfermidade, eu sou o caminho, eu sou o caminho para uma vida emocional feliz, por que que o nosso instituto, é que não dá para falar tudo numa live, a gente vai falando a cada reunião presencial e a gente vai explicando a cada live, chama-se impacto, desenvolvimento, cultura e fé, eu vou falar do desenvolvimento, porque nós estamos aqui, desenvolvendo pessoas, o meu trabalho é desenvolver pessoas, fazer pessoas melhores, pais melhores, mulheres melhores, ser um ser humano melhor, tornarmos melhores e nós podemos quando nós seguimos Jesus, que é o caminho, que é o caminho, a única verdade, a verdade está na palavra, quem anda na verdade não compartilha da mentira, o pai da mentira é Satanás, então não viva mais na mentira, fale a verdade, não são verdades ditas fora da hora, não, viva na verdade, a palavra é a verdade, a sua mente, a sua mente, toda vez que você vai fazer algo que está em desacordo com a palavra, ela lhe dá um sinal, e você sabe que aquilo não está de acordo, pare, encerre, não vá adiante, siga a verdade da palavra, e assim você trilhará o caminho dos vencedores, e a vida, a vida está em Jesus, a vida é Jesus, e Jesus agora chega a você, às sete e sete, daqui a dez minutos, nós vamos fazer um pedido, que o Espírito Santo, o Espírito de Jesus, habite os nossos corações, é isso que nós vamos pedir, eu e você, está condenado? Guarde isso, ele é o caminho, ele é a verdade e a vida, agora você vai ativar quatro códigos, que tem ligação com o que eu estou falando, e que vão te ajudar, como que eu vou fazer isso? De que modo? Eu vou te explicar agora, eu vou ativar os comentários, para você escrever, e você, faça-me uma gentileza, porque isso agora pode salvar alguém, pela última vez, compartilhe a live, vai no aviãozinho, que tem lá embaixo, tem uma pipinha, aperta nela, abre os seus contatos, aí você aperta, dois, que você quer mandar, três ou cinco, não precisa ser mais do que isso, se você quiser, mande, mas já é suficiente para a gente tentar ajudar alguém, primeiro código de hoje, são cinco códigos, eu falei quatro, são cinco, deixa Jesus comandar sua vida, escreva aí, deixa Jesus comandar sua vida, deixa Jesus comandar sua vida, não queira comandar a sua vida do teu jeito, não, 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 deixa Jesus, escreva aí, deixa Jesus comandar sua vida, por favor, escreva aí agora, nós vamos fazer isso hoje, deixa Jesus comandar a sua vida, deixa Jesus, como que eu faço isso? eu vou te ensinar, basta agora, às sete e sete, nós vamos falar isso, sete e sete, daqui oito minutos, Jesus comande a minha vida, é isso que você vai fazer, deixa Jesus comandar a sua vida, deixa ele ir à frente, deixa ele guiar os seus passos, deixa ele guiar os seus pés, deixa ele conduzir você, trilhar o seu caminho, e você vai com ele, ele vai guiar você, o caminho que não for bom, ele vai tirar você, esses dias eu estava com a Rose no carro, e eu sempre faço um trajeto, e eu passei o trajeto, e errei, falei, Rose, a Rose me lembrou, você sempre diz, que se a gente errou o caminho, é porque ia acontecer alguma coisa no caminho, e Deus guardou a gente, exatamente, deixa Jesus comandar sua vida, dois, Deus pode tudo, você entregou sua vida para Jesus, ele pode tudo, Deus pode tudo, Deus pode mudar tua casa, Deus pode mudar teu casamento, Deus pode mudar tua família, Deus pode mudar seus filhos, pode abrir portas que você jamais viu, pode colocar pessoas que você nunca imaginou que te ajudariam no seu caminho, Deus pode tudo, escreva, Deus pode tudo, ponto, deixa Jesus comandar sua vida, e lembre-se, Deus pode tudo, Deus pode tudo, ponto, você pode estar aí vivendo um momento dificílimo, Deus pode tudo, Jesus está guiando você, então, vai dar certo, vai ter dificuldade no caminho, é inevitável, vai ter problema, vai ter dia difícil, vai ter dia que tu vai chorar, vai ter dia que tu vai sorrir, vai ter dia mais pegado, vai ter dia que tu vai ficar mais cansado, por exemplo, sábado, a Rose viu, eu cheguei em casa, a gente chegou de volta, a gente foi no depósito, vê as coisas do instituto, fralda, reuniões, eu cheguei moído em casa, cinco da tarde, tem dias mais difíceis, deixa Jesus guiar você, Deus pode tudo, número três, desista de fazer do teu jeito, desista de fazer do teu jeito, escreva aqui, desista de fazer do teu jeito, não é do meu jeito, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, Senhor, como que o Senhor quer que seja feito, como que o Senhor quer que seja feito, como que o Senhor quer que seja feito, escreva aí, terceiro código, desista de fazer do teu jeito, desiste de fazer do teu jeito, não é do meu nem do teu, deixa Deus guiar você, deixa Deus conduzir você, deixa Deus controlar, então primeiro, deixa Jesus comandar sua vida, Deus pode tudo, desista de fazer do teu jeito, desista de fazer do teu jeito, porque daí tu fica martelando ali, e não era do jeito que Jesus queria, aí você dá com os burros na água, porque está fazendo como você queria, desista de fazer do teu jeito, eu vou orar um pouco antes, o Espírito Santo me cobra aqui, que eu faça uma oração de entrega, a gente vai fazer uma oração, bem diferente agora, quatro, com ele você vai além, escreva, com ele você vai além, com Jesus você vai além, sem Jesus você vai até um lugar, com Jesus você vai além, escreva, com ele você vai além, deixa Jesus comandar sua vida, Deus pode tudo, desista de fazer do teu jeito, com ele Brian, você vai além, dá um abraço para o Fábio, tá Brian, ele deve estar saindo do plantão agora, eu lembro dele, todo dia aqui na live, um guerreiro, um trabalhador, todo mundo que está aí, está saindo daqui a pouco para o trabalho, com ele você vai além, com ele você vai além, e cinco, cinco, com ele você é invencível, com Jesus você é invencível, com Jesus somos invencíveis, ninguém vai vencer você, ninguém pode te vencer com Jesus, ninguém, ninguém pode te vencer, com Jesus nós somos invencíveis, é isso aí Brian, é isso aí Jaceara, com Jesus, Danilo, seu Arruda, Patrícia, em Xangai Patrícia, tem dia que deve bater aquela saudade, da sua família em Sorocaba, do Brasil, você tem aí o apoio de amigos, como a Cláudia, como outras pessoas, mas tem dias que o peito aperta, a Luciana lá, muitos anos na etária, amigos em Portugal, pessoas aqui no Brasil, longe da família, de casa, mas agora, o amor de Deus invade os nossos corações, o Espírito Santo agora, vai nos renovar, vai nos restaurar, agora, agora, dois anos e meio sem ver os pais, não é? Patrícia, Deus, colocou-nos, uns nos caminhos dos outros, Dona Iume, toda a família, todos vocês, Espírito Santo, venha guiar a nossa vida, venha guiar os nossos passos, os passos de cada pessoa que está aqui, de cada moça, rapaz, da vozinha da Keila, com 94 anos, talvez seja a pessoa mais idosa dessa live, dos bebês, das crianças, das pessoas que estão agora saindo para o trabalho, para a escola, para a faculdade, a correria do dia a dia, lá na China, terminando o dia, na Itália, no meio do dia, em Portugal também, aqui no Brasil, a gente está começando, e que o Senhor vá diante de nós, que o Teu Espírito Santo, agora, venha nos revestir, venha nos fortalecer, venha nos proteger, Senhor, a nossa alma, a nossa vida, nós entregamos a Ti, não queremos fazer do nosso jeito, queremos que o Senhor comande a nossa vida, e guie os nossos passos, proteja-nos, e não deixe os nossos joelhos vacilarem, os nossos pés tropeçarem, que os nossos olhos estejam postos em Ti, aonde você está aí? Eu não estou aqui com uma placa, uma pessoa esse dia me perguntou, você está trabalhando para quem? E eu disse, para Jesus, onde você estiver agora, entregue a sua vida a Jesus, diga, Jesus, a minha vida eu entrego a Ti, o Espírito Santo agora, te traz a paz, a força, e a alegria, deixa Ele guiar você, Ele pode tudo, você é invencível, Ele estará com você, no dia de hoje, e a partir de hoje, guiando os seus passos, para vencer os desafios da vida, sejam agora abençoados, as nossas vidas, Senhor, nós entregamos a Ti, ó Pai, em nome do Teu Filho Jesus, receba as nossas vidas, pois Tu és o caminho, a verdade e a vida, nos tornamos invencíveis, e venceremos todas as batalhas, amém, graças a Deus, que bom, que bom, do Teu Filho Jesus, amém, agora a vida,